E pessoal, essa foi a última posse de um governador no primeiro dia do ano. O Congresso aprovou uma emenda constitucional determinando que a partir de 2027 os governadores tomarão posse no dia 6 de janeiro. Tem mudança ainda na posse do Presidente da República que passa do dia 1º para o dia 5 de janeiro. Essa é uma reivindicação antiga tanto dos governadores quanto dos chefes dos países que têm dificuldades em participar da cerimônia.